Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, hoje amanhã eu vou trazer para você, ouvinte, dicas de filmes lançados recentemente aqui no Brasil, muitos deles obras cult, clássicas e alguns recentes. Hoje eu começo com alguns títulos de filmes de vários países. Por exemplo, Crônicas da Tribo Fantasma, uma coprodução China-Japão sobre luta medieval na China feudal. Temos também uma produção da França com a Bélgica, chamado A Viagem de Fanny, de 2016, que saiu agora em DVD, um drama familiar com protagonistas infantis. Também temos um dos melhores filmes de animação do ano passado, chama-se Com Amor, Van Gogh, que foi indicado ao Oscar, ao BAFTA e ao Globo de Ouro de Melhor Animação. Um filme fantástico sobre a relação do Van Gogh, o pintor, com seu irmão Theo. É um filme biográfico. Temos também um filme chamado Tráfico de Mulheres, com a Ashley Juth, que está sumida, e com outra atriz também sumida das telas, a Annie Archer. O Resgate de Uma Vida, um drama com o Thomas Hayden Church e o Terence Howard, que foi muito aclamado nos Estados Unidos e é uma produção independente do ano passado. Também temos, do ano passado, uma fita alemã chamada Bye Bye Alemanha, um filme de comédia que se passa logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. E, por último, temos o filme Stonewall, onde o orgulho começou, dirigida pelo famoso diretor Roland Merrick, de fitas sci-fi como Independence Day, que agora fez um drama intimista sobre o início dos movimentos LGBT nos Estados Unidos. São muitos filmes para você poder assistir em casa e também colecionar. Procure a A2. Uma boa sessão. A2. Uma boa sessão.